Salve galera, quem fala sou eu, PC Amaral, ESP, Pernal da VD, é nóis mesmo, Pedra aí pesadão, VD da Produtora, fonte do funk é nóis. Eu era feliz e bem sabia que a vida tava redonda quando encontrei você, vai! Acorda juntinha e dá bom dia, a fé na cama trazia pro amor fortalecer. Começou com o mapa de regrinha, onde vai aonde ia pra poder me aborrecer. Até que acordei no certo dia, boladão com a gatinha, botei ela pra correr, vai! Agora eu tô de volta, putaria, bebo até o raiá do dia e dela nem quero saber. Voltei a fumar minha maconha, tô de volta com as piranha, só brincando, só brincando, só brincando de fuder, só brincando, só brincando, só brincando de fuder, só brincando, só brincando, só brincando de... Tragão 10 garrafas, tu melhora o whisky, o tempo que tava com a louca, consegui juntar uma grana, hoje eu não quero saber de puta triste, mas elas vão ganhar no dia o que elas ganham na semana. Tragão 10 garrafas, tu melhora o whisky, o tempo que tava com a louca, consegui juntar uma grana, hoje eu não quero saber de puta triste, mas elas vão ganhar no dia o que elas ganham na semana. Tragão 10 garrafas, não quero mais saber dela, por gente atrás da outra, não me segue que eu não sumo vela, vai! Procura outra pessoa, que eu passei noite sem claro, só tentando te explicar que o funk é nosso trabalho e não tem como nós parar, porque eu tentei ser melhor até me aparelho e não esfumar, você de mim só reclamou, por tudo você quer brigar, então é melhor você rir, quem sabe não é bom você trombar, e quando tu ouvir esse som, tá ligado? Tu vai relembrar... Aquele menor que era seu, e hoje não é mais, com o tempo você me perdeu, eu não volto atrás, tô no jet com os parceiro, tô no jet com os amigos, tô juntando mais dinheiro, por que aquele menor que era seu, e hoje não é mais, com o tempo você me perdeu, eu não volto atrás, tô no jet com os parceiro, tô no jet com os amigos, tô juntando mais dinheiro, diminuindo inimigo então, tô no jet com os parceiro, tô no jet com os amigos, tô juntando mais dinheiro... Tô namorando uma mina, mas só que eu acho que não dá mais certo, nós terminamos por aqui, não quero mais, chega de perreco, é que eu amo ela e ela me ama, só que esfriou a cama, o fogo que tinha antes apagou, por causa dos ciúmes e do perreco, discussão e a radiação, que fez tudo isso se derramar no chão, e por isso que hoje eu acelero na pista igual massa, toquei o cinema em nosso passeio na praça, pelas bebidas garrafas de red levo fechada, me afogando na madrugada, coração virou um ninho de ódio e rancor guardado, só vivo com a maldade e a tristeza do seu lado, mas eu te amei, é claro, mas eu te amei, é claro, porque eu falei pra ela que um dia ela ia se arrepender, eu fiquei quase uma semana, iludido com essa malandra, ilusão na minha mente que entrou, mas o pior que eu gostava dela, meu mundo não era o mesmo sem ela, e tudo que eu fazia era pra dar o melhor pra ela, e agora o coração tá gelado, virei patrão e não quero nem saber, tenho grana, as mulheres me amam, mano eu tô sem vergonha, virei tipo cafetão da putaria, vai jogando na pica, rebola com as suas amigas, assinei o divórcio e casei com a putaria, vai jogando na pica, rebola com as suas amigas, assinei o divórcio e casei com a putaria, essa noite foi foda, essa noite foi foda, colentei minha nave pensando na nossa briga, sei que isso faz parte, sou quem me incomoda, aceitar a medida, logo eu que não achava durão, por ter sido criado no mundo, talentoso na arte do blefe, dava um lance e botava pra ralar, tomei um cupido vacilão, que acertou o coração vagabundo, me tirou de moleque, chocou nos pileques, folgando minhas magas no bar, aí gastou outra do whisky e tequila, que eu me acabo num bolo destilado, mas tem dias que a noite é foda, e a danosa é melisa na brisa, mas em essa de final da fila, é em museu que vive de passado, nós é bruto mas também oscila, volta a tona e estabiliza, de passagem nessa vida, chamar um desapego e convoca no WhatsApp, que ela vem me consolar, solteiro sim, sozinho nem fudendo, mas injeta o veneno, troca a xota pro xota, o importante é gozar, troca a xota pro xota, o importante é gozar, manda mais de xota pro xota, o importante é gozar, RELÍQUIA DO FUNK, TÁ LIGADO? Compartilha, não deixe de acessar, não deixe de comentar, não deixe de comentar, tá ligado? Tão pesquisadão, manda aí mais uma, mais uma, vamos que vamos então? Vai! Cada fase é bem funcionado, cada plano é bem planejado, o conteúdo eu carrego no frasco, é minha chance de ser milionário, com vários curtinhos no sol, vamos até falar que é fã, do primeiro ganho visão pra conduzir os bambam, conta com noite, noite, de manhã, os de verdade nós conta nos dedos, pode falar que é deixado pro clã, só que tu vai ter que provar primeiro que a noite cai e a maldade vere, O errado é o primeiro que corre, maldito ouve crióis de serre E hoje pago pra do que corre, tô na quebrada com as molecada Respeitando as unhas de casa, que escutam funk, potaria E acham que essa porra tá dominada Eu sou consciente funk de quebrada, desde a antiga dos tempos da escola E pusei que é o que te deixa a falha, que se importa com a rá Nós é visão, sempre com os pés no chão Coletividade, irmão, é a palavra Tá fácil não, vida louca do vilão Mas sempre tem os abelão pra deixar falhar Nós é visão, sempre com os pés no chão Coletividade, irmão, é a palavra Tá fácil não, vida louca do vilão Mas sempre tem os abelão pra deixar falhar FDF, fonte do funk Você se coloca no canal aí e ativa a notificação Compreendimentos, produtora, é no chão Pou, 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 pou